Aumentar a qualidade do vídeo aqui ó, ele dá um ganho ali e joga um RGB, um HDR na verdade aqui E fica as cores muito mais vibrantes Salve, salve galera! Hoje mais um vídeo do Pico 4 Tô aqui com o bichinho, coisa mais linda desse mundo Hoje nós vamos aprender a fazer um streaming do seu computador pro seu VR Pra você ver filmes, né? Vídeos, o que você que tiver de mídia ali, audiovisual no seu PC Você pode mandar pra direto pro seu Pico sem usar a memória dele Você vai usar só a memória do seu PC E o melhor, seu PC não precisa ser um PC gamer, não precisa ser uma super máquina pra fazer isso, tá bom? Configurações básicas que a gente precisa ter aí pra ter um streaming legal, né? Pegar o seu PC, conectar com o cabo até o roteador Não deixa no Wi-Fi que vai ficar um pouco pior, mas se quiser fazer no Wi-Fi pode ser Mas conecte na rede 5GHZ se for fazer no Wi-Fi, tá bom? E fique perto do roteador Eu recomendo o cabo E o seu Pico 4 você conecta na rede 5GHZ do seu roteador Feito isso, é bom também que a sua rede do Windows esteja como particular Tá bom? Eu vou fazer aqui rapidinho só pra vocês verem Isso aqui não é 100% precisa disso, mas é bom Vamos apertar aqui no Windows Depois na engrenagenzinha Depois rede e internet E aqui tem a nossa rede Está como privada Se você apertar em propriedades Você muda sua rede pra pública Se ela estiver pública você bota pra privada, tá bom? Privada é o correto pra fazer esse tipo de conexões de rede Tanto pra jogar os jogos do PC Se o seu PC for gamer Tanto pra fazer esse streaming É legal que esteja no privado, tá bom? Talvez não funcione se estiver em público Então, vamos lá Você vai acessar o site aqui PicoXR.com E vamos ver que esse site está em constante modificação, né? Que eles estão evoluindo bastante Mas a gente veio aqui na aba de software E vamos clicar em Remote Play Assistant Aqui, ó O assistente de... De tocador de coisas, né? Assistente de tocar vídeos remotamente Digamos assim Aqui ele já ensina Essa é a tela do aplicativo, né? Bem facinho de usar Já vou mostrar pra vocês Você vai clicar aqui em Download, tá? Vai salvar e instalar no seu PC Salva na área de trabalho Dá dois cliques em cima Avança, avança, avança E deixa ele instalar Depois de instalar a gente vai abrir ele E vou abrir o aplicativo Tá um pouquinho diferente já Do que eles têm ali, ó Mas funciona igual Tem aqui um guia, né? Tem outras coisas aqui Mas não precisa não Nosso tutorial aqui já vai ficar bem legal Vamos apertar em Mais Pra adicionar uma pasta ou arquivos, né? Eu vou entrar aqui em Vídeos Mas aí você pode pegar de onde você quiser De onde tem suas coisas Vou entrar aqui no 4K Vídeo Download E vou botar esse aqui mesmo Que é uma música, na verdade Só pra gente fazer o teste, tá bom, gente? Adicionou aqui Dentro do pico a gente vai acessar lá Onde fica o Remote Play Assistant E já vai aparecer o vídeo lá pela rede Na hora Super fácil, tá? Aqui como estão os dois na mesma rede, né? Como eu ensinei pra vocês agora há pouco Já aparece o IP, tudo certinho Agora vamos pra dentro do pico Mostrar pra vocês como vou achar esse vídeo aqui Vocês podem botar vários vídeos aqui, tá? Deixar uma lista de reprodução bem grande ali Pode botar um filme pra você assistir E você pode, né? Ir pela casa aí Até onde a sua rede de Wi-Fi alcançar E tá assistindo os seus vídeos Bem legal Deixar no PC assim E depois ir pra cama Assistir um filme, alguma coisa assim Bem bacana a ideia que eu dou pra vocês aí Então Vamos pra dentro do pico Eu quero mostrar como é que a gente assiste esse filme lá Esse vídeo E aí pessoal Vocês não estão me vendo aí no cantinho da tela Mas eu tô aqui, ó Olha eu aqui Esse aqui é a visão de mundo real do pico 4 Vamos pra dentro do menu dele agora então Dois tapinhas do lado e bora pro menu do pico Vamos clicar aqui no nosso gerenciador de arquivos Se ele não estiver aqui pode ser que ele esteja na biblioteca Abrimos aqui o gerenciador de arquivos Já tá até no lugar certo Mas vamos mudar aqui Aqui vamos ter todos os arquivos, vídeos, imagens, APK Vamos em reprodução remota Que seria o nosso aplicativo que a gente tem lá O nosso aplicativo do PC, né Aqui tá o nosso vídeo O mesmo vídeo que a gente colocou lá Vocês podem ver Temos aqui do lado também rede local, né Se você fizer uma rede lá com o seu Windows Liberar uma pasta no Windows Você consegue achar aqui também Mas esse aplicativozinho dele é bem legal E a gente pode clicar aqui E tá assistindo Vou mostrar pra vocês agora Vou parar Olha só Você cai aqui num cinemaço Muito lindo E aqui você também consegue regular É... O local aqui, né Se é o cinema P-Max Ou na praia Ou tudo escuro Se você tá perto, no centro Ou mais longe, ó É tudo bem rápido O brilho do ambiente Que pode ser bem claro Ou pode ser aqui, ó Mais escurinho Quase não vendo o chão, ó Bem no estilo como é um cinema realmente, né E você pode tá aqui Curtindo os seus vídeos aqui Bem de boa Show de bola, hein Muito massa Dá pra ajustar o ângulo de visão Tem aqui configurações avançadas Uma dica que eu deixo pra vocês nesse reprodutor também Aqui, ó Clicar em avançados Aumentar a qualidade do vídeo Aqui, ó Pou Ele dá um ganho ali E joga um RGB Um HDR, na verdade, aqui E fica as cores muito mais vibrantes Isso é bem legal pra vocês assistirem nos filmes, né Nesse caso aqui é uma música Então não muda tanto Mas num filme fica bem diferente Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Naveguem nas playlists Pra não se perder E é isso aí, pessoal Valeu Falou Fui 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 Obrigado.